Fala galera, seja bem vindo ao canal Gessimara com o João Francisco e galera, devido aí a mais de 60 mil visualizações e muitos comentários mesmo sobre o cartão do PAN, que a galera falando aí, muitos defendem, outros não, que tá difícil desbloquear, não tem senha, não tem código e não estão conseguindo desbloquear de jeito e maneira. Então galera, o que eu resolvi? Eu já fiz os vídeos desbloqueando aqui, mas aí o que eu fiz? Eu bloqueei o meu cartão e pedi um outro novo e chegou aqui ó, tá aqui ó, ponto PAN e pra me fazer de novo, mostrar pra vocês e tirar alguma dúvida da galera aí, já pra adiantar já tá até aberta aqui ó, vou tirar e mostrar pra vocês ó, o meu cartão tá aqui ó. Na embalagem ainda lá cara, tá vendo? E eu vou fazer o desbloqueio aqui novamente, esse aqui já é o segundo cartão meu, eu só pedi ele pra mim tá fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês aí, que não é tão difícil, pelo menos pra mim galera, tá? Talvez não é que eu tô querendo dizer que não tem problema no aplicativo, não tem problema no cartão não, realmente com algumas pessoas pode acontecer, mas eu vou mostrar pra vocês, que pelo menos pra mim não tem dificuldade, é fácil. É, uma coisa, não vem os cartão, não vem mais com aquela etiqueta dourada aqui tá, em golvinha, pelo menos o cartão PAN não vem com a etiqueta. E ele não pede mais código de SMS, não tem uma configuração de código ou não também não envia senha, uma pré-senha pro e-mail, pro SMS ou no app, não tá enviando mais. A única coisa que ele vem é com esse QR Code aqui galera ó, tá vendo aqui ó, esse QR Code aqui já vem gravado nele, não é etiqueta, não é nada ó, é o QR Code, é bem nele. Aí o que vocês vão fazer? Vão abrir o aplicativo do Banco PAN, não é leitor de QR Code, não é nada, é o aplicativo mesmo. Eu já vou pegar aqui o meu celular, onde que está o meu aplicativo instalado e vou fazer a demonstração pra vocês. Se já estiver gostando do vídeo, já dá aquele like e se não for inscrito, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo pra mais gente tá acompanhando aí o desbloqueio aqui do meu cartão. E vamos lá, aí galera, aqui ó, tá o meu celular, eu vou abrir aqui o aplicativo do Banco PAN. Aí galera, já tô aqui dentro do aplicativo, vou deixar bem cantinho aqui da tela pra vocês acompanharem como que faz. Eu não uso o aplicativo Banco PAN como conta, tá? Eu já tenho vários bancos, eu só uso o aplicativo aqui, só pra agenciar toda a movimentação do meu cartão, aí você pode ver aqui que tem aqui, ó, o saldo, é, a conta corrente da conta corrente, mas eu vou aqui em cartão. Vindo em cartão, já tá aqui a mensagem, ó, é, o cartão, eu desbloqueei agora mesmo seu cartão. Beleza, aí você clica em desbloquear o cartão. Aí já aparece essa mensagem aqui, ó, vamos desbloquear seu cartão. Atenção, só desbloqueie seu cartão se tiver com ele em mãos. É, não sei porque dessa mensagem, se você só vai conseguir com QR Code, né? Mas é só uma mensagem de segurança mesmo. Vocês podem, aí tem duas opções aqui, você vai clicar em desbloquear o cartão. Aí, galera, ele já aparece aqui, ó, o leitor de QR Code no próprio aplicativo, tá vendo? Ó. Então, vocês vão pegar o cartão, vou fazer bem devagarzinho, que da outra vez que eu fiz, foi tão rápido que a galera não viu. Aí, ó, você vai pegar o cartão aqui, ó, o QR Code. Essa mensagem aqui é porque eu demorei, tá? Vamos lá de novo. Tem que ser rapidinho. Assim que aparecer o leitor do QR Code, já tem que ler. Vamos lá. Pronto, apareceu. Agora, galera, ó, eu vou colocar o QR Code pra ler. Vamos ver se eu consigo ler. Pronto. Já leu. E agora vamos configurar a data de vencimento. Dei colocar aqui dia 6. Escolhi a data. Agora ele pede pra criar uma senha, tá, galera? Eu vou cortar essa parte aqui. Você pode assuntar aqui a senha, agora é de sua escolha, tá? Eu até prefiro uma senha de própria escolha, porque vocês conhecem o número, não é habitual de senha de que usa. E quando mandam a senha pra gente, a gente acaba esquecendo. Então não espera o banco mandar a senha por SMS, por e-mail ou pelo app. É você que vai escolher. Continua. Ele manda conferir a senha. Vou pular essa parte também. Beleza. Estamos validando. E agora precisa configurar seu acesso com segurança. Vamos lá. Beleza. Esse código aqui que a galera muito aí reclama. Esse aqui é verificação de segurança, tá, galera? Não é... Ele não é... É... Pra desbloquear o cartão mais. O cartão praticamente já tá desbloqueado. Agora vamos lá. Vou colocar aqui pra preencher automático. E assim que chegar no meu telefone, ele preenche aqui. Pronto. Já preencheu. Continua. E... Beleza. E aí, galera? Apareceu a mensagem. Parabéns. Seu cartão está liberado para uso. Não esqueça a senha que você cadastra aí boas compras. Finalizar. Viu? Tão rápido. Tão simples. Finalizei aqui. Agora ele pede aqui pra avaliar o app. Vou continuar. Não vou avaliar agora, não. Cancelar a validação. Isso aí. Tá aí meu cartão desbloqueado. Beleza, galera? Então, eu espero que tenha gostado do vídeo. Já deixa o like. Deixa os comentários. Se tiver alguma dúvida. E não se esqueça de... Se inscrever no canal. E eu espero vocês até o próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau, tchau. Tchau! Tchau, tchau! E aí, tchau! Obrigado.